Não tem nada pra escutar? Sincroniza seu rádio aí, porque agora tem. Aqui o tédio não tem vez. Começa agora, Chinatown, o programa do Baluarte Digital. Salve, salve, Blit. Começando mais um Chinatown de número 7, se eu não me engano. Eu também perdi a conta. E aí, como é que foi hoje? Hoje foi muito bom, tirei um piso das costas, né? Nós, né? Quer dizer, eu, quer dizer, você me ajudou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Senhores, aqui é o Blit falando mais uma vez, começando mais um programa. Pra quem entendeu aqui que hoje eu fui resolver um pepino no centro, eu chamei o Chinatown, passando o guarda-costas hoje. Foi isso mesmo. Foi tenso hoje. Mas tudo deu certo. Caramba, eu percebi que lá, ali tem um... Tem bastante policiamento, né, mano? Eu tava reparando isso. Tem, mano, não adianta de nada, mano. Sério, mano? Direto tem roubo, tem assalto. Aquela loja mesmo que eu trabalhava foi roubada, michi, uma par de peso, mano. Tipo, furtada ou tipo, armada mesmo? Furtada, furtada. Tipo, o cara leva aquelas malitas de maquiagem na cara dura mesmo. Caramba, mano. Aquelas grandes. Lá ali é difícil, mano. Direto você vê, tipo, os caras roubando... Às vezes o cara tá com sacola na mão, vê um cara ele leva na mão. Basta você correndo e puxa e leva, e corre. Puxa, é. Às vezes a pessoa tá armada, é embaçado, mano. Nossa, mano, você é louco. Mas graças a Deus tudo deu certo. Pode começar o primeiro relato aí, Blit. Então, pessoal, é, é, só dar um aviso aqui. Os relatos hoje, eles vão ser um pouco pesados, pessoal. Pode ser que contenha gatilho, né? E gatilho. Vai ter de, do ocultismo até o sobrenatural. Só dar esse aviso aí. Do ocultismo até o sobrenatural? O sobrenatural. É. É, falei isso? Fala. Nossa, tô viajando, mano. Eu quis dizer, de pornografia até o sobrenatural, mano. Então, sei lá, se você não curtiu o tema, mano, vamos ver que você não vai tancar. Se bem que eu sei que vocês não têm... Sei que aí é todo mundo casca grossa, mas é bom avisar, né? É, sempre tem uns casca fina junto. É, um soca fofo. É, então tá. Vamos lá. Aqui é um relato enviado pelo nosso amigo Hernani. China, eu sei que você já mexeu com o ocultismo, macumba e tem diversos relatos sobrenaturais. Estou preocupado porque tem um ouvinte seus dizendo que estão estudando Kabbalah para evocar demônios que supostamente os ajudarão a melhorar de vida. Meu medo é isso acabar voltando e dando muito errado. É, a probabilidade é bem alta. Peraí, peraí. Peraí, só um minuto. Ele falou o quê? Os meus ouvintes? Seus ouvintes. China. Isso aqui é essa multa que é para você. China. Eu sei que você mexeu com o ocultismo. Cara, você é o mestre dos magos, eu não estou sabendo. Peraí, eu estou preocupado com os ouvintes seus dizendo que estão... Tá bom, pode continuar aí. Vamos lá. Certo, eu parei meu medo e isso acabar voltando e dando muito errado. Primeiro, porque os próprios espiritualistas mandam não mexer com o que você não conhece. Porque eu pessoalmente não acredito que entidades iriam querer te ajudar de graça. Esse é o X da questão. E segundo, porque todo mundo que inventou de fazer essas coisas viu fudido. Tinha uma molecada que dizia fazer feitiço na internet e acabou tudo fudido. Alguns se mataram, outros enlouqueceram. Agora os que acabaram puxando cana. Quem sabe das histórias sabe do que eu estou falando. Ih, rapaz. Eu fico com um pé atrás com tudo isso. Você tem que ficar com os dois pés atrás para falar a verdade. Qual sua opinião sobre isso? Você já pediu ajuda dessas entidades? Já viu dar certo? Para mim é só Deus, Jesus, bênção e gratidão. Eu não mexo com nada disso, mas sei que você já mexeu. Queria muito ouvir seus comentários. E aí, China? Como é que você me expressou a porra aí, mano? Primeiro que esses meus ouvintes aí, esses ouvintes em gerais aí, eles têm que ser responsáveis com o que eles estão fazendo, né? É, mano. Ele disse que existem entidades que você vai pedir lá os negócios. Realmente, cara. Se você pedir, eu nunca fiz. O que eu cheguei a fazer uma vez foi um negócio de simpatia. Isso daí eu fiz porque eu mesmo, quando eu comecei a ver essas paradas, eu duvidava demais. Eu acreditava não acreditando, entendeu? Entendi. E eu vi uma que era de boa para fazer. Dá para fazer isso. Não vou nem falar os instrumentos aqui porque é coisa que você deve ter do lado da sua casa. Daí na sua frente, talvez. Só fazer um negócio e colocar em um lugar específico. Aí eu fiz essa parada. E o negócio deu certo. E deu muito certo no dia. Foi uma noite. Foi um rolê ainda. Um rolê de reggae numa favelona que tem. Inclusive, até naquela avenida que eu te falei onde teve um acidente hoje no busão, mas a gente não trouxe uma ideia. Ah, sei lá. Era uma favela que é ali. Ah, foi lá. Fiz e eu vi que o negócio aconteceu certinho. E parecia que quando eu olhava para o pessoal, a pessoa parecia que ela não não estava, tipo, no centro dela mesmo, entendeu? Sei que ela tinha usado bebida e tinha fumado maconha também. Mas estava estranho. Aí depois eu fui embora. Eu só vi o que realmente aconteceu e fui sair fora. Mas isso daí que aconteceu, cara. Fiz isso daí para ver se existia e constatei que existe. Mas eu nunca pedi, não. De entidade principalmente, cara. É igual aquela frase que eu já falei em alguns problemas. Problemas, não programas. O mal te leva ao alto, mano. Mas depois te joga no chão, mano. Você pode pedir o que você quiser, mano. Fazendo o bagulho bem feito lá. É igual o bagulho de amarração. O pessoal fala, ah, vou fazer amarração para a pessoa. Aí a pessoa chega lá em uma manhã em umas três entidades. É, três, vai. Vamos falar três. Que são mesmo. De falange, né? Para fazer bagulho de amarração lá. Aí, beleza. O que você vai pedir? Você pediu. Você não quer fulano? Beleza, quero fulano. Tá bom. Você só falou isso. O que queria é essa pessoa. Tá bom. Você vai ter essa pessoa. E vai até dar certo, provavelmente. Dependendo, né? Da defesa espiritual da pessoa. Mas essa pessoa vai viver te traindo. Vai viver te batendo. Você não pediu a pessoa? A troca equivalente foi essa daí, ó. É a todo preço, a todo custo. Ou seja, a pessoa que era o alvo da sua atração maior, da sua supostamente felicidade, né? Eu acho que se a pessoa quer uma outra, não é requerendo a trabalho que vai adiantar. Sendo porque, tipo, o amor realmente você vai querer ver a pessoa bem. Isso não significa que ela vai estar bem só estando com você. É verdade. Aí deu para entender. Aí é o seguinte, vai ter a pessoa, mas vai ser nessa... O auge dessa pessoa que você queria tanto vai ser o mesmo motivo que vai te deixar muito infeliz, tá ligado? Com tristezas e vícios e loucura, né? Loucura mesmo, né? Mas, mano, é... Não sei se você responde tudo. Não, é. Você respondeu basicamente tudo que ele perguntou, né, mano? Agora... Agora tem dúvida? Se teve alguma pergunta na sua mente aí? Então, mano... Então, eu queria só agregar aqui o meu conhecimento inútil à conversa. Ele falou que tem pessoal estudando a Kabbalah, né, mano? Kabbalah sendo em grana é a Bíblia... Não, deixa eu dar uma pesquisada aqui para não falar merda, mano. Isso aqui é uma Bíblia, não é? Eu estava conversando com um rapaz que é a Kabbalah, os caras falaram que era tudo cadelada. Não, é... O que eu estou vendo aqui é a Bíblia hebraica, para falar a verdade, né, mano? É o método esotérico que engloba um conjunto de ensinamentos relacionados com Deus, o universo, o homem e a criação do mundo. A vida é a morte. Eu não vou falar nada. É, mano... Eu não vou comentar esse bagulho, não. Mas eu ouvi uma K uma vez, eu com... Puta, agora eu não lembro quem era. Porque isso daqui é tudo cadelada, mano. O cara do Telegram. Isso daqui, cara, eles falaram que a Kabbalah era tudo cachorrada, mano. Cadelada mesmo. Mas eu não tenho esse conhecimento. Mano, estudar esses bagulhos sem ter uma... Sei lá, uma espiritualidade, uma intimidade com Deus é zoado. Porque até... Deixa eu me corrigir automaticamente aqui. Porque se você tiver uma intimidade legal com Deus, você nem vai... Nem vai te interessar esse tipo de coisa. Eu, no momento lá que eu tava, eu não tinha afinidade... Eu tinha afinidade com um capeta. Isso que eu tinha. Então eu me acabei enveredando para uma coisa... Para uns bagulhos bem estranhos aí. Mas se a pessoa que tem uma intimidade com Deus não vai ficar recorrendo esses livrinhos falcianes aqui, não. Não, mas eu acho que não tem nada a ver com um capeta, não. Tu acha que... Eles podem estar confundindo o cabala com o Goécia, mano. Goécia é... Literalmente... Goete, a lá do Salomão. É. As doze... Não sei quantas chaves lá. Chaves de Salomão. Isso sim é... O bagulho é... Mas tipo... É como se fosse... Se fosse um jogo de RPG, tá ligado? É arte de summonar os bichão, tá ligado, mano? Eu acho que o cara deveria estar se referindo a isso. Isso aí tem um fundamento. Eu acho que isso aí tem algum fundamento. Mas é que tá, mano. É o Salomão. Um profeta de Deus, mano. Ele sabia invocar anjos e demônios, vai. Bicho, é top. Inclusive, eu tava vendo... Ele é o cara que ele mais me... Me chama atenção da Bíblia. Eu gosto muito do Salomão, cara. Acho ele assim... Mano, tipo... É até uma... Isso é louco. Não tem palavras, mano. Pra mim, ele é o que mais chama atenção. Esse blog de sabedoria aí acho que é top. É. Ele era o mais sábio. Foi o mais sábio da época. Foi o que ele pediu, né? Foi. Foi o que pediu de sabedoria. Foi inteligente, né? Ele já é sábio por pedir sabedoria, né? Convenhamos. É. Ele já não era um gabuga, né? É, mano. Então, é. O cara já é a diferença. Ele é filho de Davi, né? E o filho de Davi? Um filho de Davi. Mas, mano, acho que... Aí que tá, mano. Quando você mexe com essas paradas, tem um preço, tá ligado, mano? Tem. Existe, existe, mano. Tipo, por exemplo, Asmodeus é o demônio do sexo, tá ligado? Com certeza ele vai te cobrar alguma coisa, mano. Sei lá. A metade da sua... Seu instrumento? Talvez. Se não for muita coisa, aí... Não fudeu. Tem que pagar parcelado, né? É, mano. Nossa, estamos falando uma parte de groselha agora, mano. Tava mó sério o programa. Tava mó sério o programa. Depois começamos a falar uma parte de groselha, mano. Mas é embaçado, né, mano? Resumindo, pessoal, não... Não mexa com capeta. China... China adverte. Oh, não. Not that man again. Uh-oh. Check it later. What about that time You stuck your fat head Through the wall You tipped over the phone booth When that girl Was trying to make a call And what about that time You took my car out For the drive And when you stink I pulled over Blu-a 3.5 And what about that time You didn't show up For work, no And when your ass got fired Had the balls To go berserk To go berserk What about that What about that What about What about that Time What about that What about that What about that Time What about that What about that What about What about that Time Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Irmão, eu posso não ter conseguido realizar tudo que eu sonhei até agora, mas já alcancei muita coisa que tinha como objetivo. Não nasci com papai e mamãe rica ou classe média bancando tudo pra mim. Com 11 anos já vendia produtos na rua pra fazer a minha grana. Lembro que queria comprar uma camisa da Puma, que era moda na época. E minha mãe não tinha dinheiro. Minha avó me deu uns incensos e eu saí pra vender de porta em porta pela baixa do sapateiro, Pinheiro e Vila do João. Nem vocês podiam falar esses nomes aqui, mano. Em dia fiz mais de 100 reais vendendo cada uns por 100. Carai, estourou. No dia seguinte repus o estoque da minha avó. Comprei mais pra revender. Durante um tempo fiz minha grana sim. Os anos foram passando, minha ambição crescendo. E de lá pra cá diversos altos e baixos. Nunca culpei a vida. Nunca culpei a minha situação. Sempre busquei enxergar o problema e solucioná-lo. Algo que todos deveriam fazer. Ao invés de pensar, passar anos da minha vida parada no mesmo lugar, tentando achar responsáveis pelo meu fracasso. Na minha última carteirada eu saí da maré. Fui para a zona norte do rio. Brás de Pina. Que era um pouco melhor. E de lá a Santa Tereza. Uma casa gigante com suíte. Corno. Sempre tem aí, né? Sempre. Ele vai subir daqui a pouco, quer ver? Barra da Tijuca, Recreio e depois Portugal e Lisboa. Estou usando a localização para que você entenda como foi esse processo de evolução. E nunca a acomodação. Hoje eu moro em São Paulo. Melhor cidade para quem quer fazer dinheiro. E conhecer pessoas importantes. A oportunidade é você quem faz. Ela não cai do céu. Agir com inteligência faz você avançar mais rápido. Não desperdice sua vida parado. Seu tempo é o que você tem mais valioso. Aquilo que você vai usufruir daqui 5 ou 10 anos é resultado das atitudes que você toma para aquecer agora. Se você não fizer nada, vai piscar e estar velho. Derrotado, frustrado e culpando terceiros pelo seu fracasso. Por que escrevi tudo isso? Não sei. Talvez seja para inspirar você. Caralho, esse cara foi top demais, mano. Esse aqui é sem arrependimento nenhum, tá ligado, mano? Caramba, esse aí me impressionou, mano. Esse foi brabo, mano. No começo eu pensei que ele ia vir com o intimismo, mas aí ele meteu uma bronca aí, mano. Caramba, você vê. O cara... Um cara que... Não sei, cara. Essas pessoas... Tá me ouvindo aí, mano? Deu uma... Tô, tô. Tô, tô. Caiu um negócio aqui. Deixa eu voltar aqui e falar. Você vê, esse maluco, ele teve... Não é força de vontade, mas é vontade da força. Quer dizer, ele só pensou e agiu, mano. Porque, mano, a ação tem que vir de qualquer jeito, mano. Mesmo se for para errar, mano. Interessa, mano. Você tem que agir, mano. Não pode ficar parado, mano. O cara começou com incenso, mano. Incenso, né, que ele falou? Incenso, isso mesmo, mano. Vendendo cada um é o real, mano. Pra você ver o cara, quando quer progredir, com o que ele faz, hein, mano? Você já deu essas doideiras de vender coisa? Já, mano. Comentei com você. Eu vendi umas paradinhas, né? Pelo Mercado Livre, mano. Você fala paradinha aí, os ouvintes... É, não, paradinha. Realmente ficou estranho. Inclusive, você viu que esses dias os caras prenderam maconha lá no correio, né, mano? Vi, mano. Aí os caras falam aí, mano. Era ele que tava vendendo, tá ligado? Não, eu vendi a brinquedo pelo Mercado Livre, mano. Só que eu realmente... É, só que eu realmente dei muito azar quando eu comecei a fazer isso. Que eu fiz mó compra lá da China. Comprei pelo site Laranja lá. E não roubaram a mercadoria, mano. Puta, mano. Mas não te deram de volta, não? Não, ixi, pau na sua bunda, mano. Caramba. Pau na sua bunda, velho. Aí sim, aí sim foi um baita azar, tá ligado, mano? Mas aí, graças a Deus, ainda tem um pouquinho de estoque aqui. Dá pra segurar as pontas por enquanto. Caramba, top, mano. Top é que nem o cara que falou, mano. Você tem que se arregaçar de algum jeito, mano. Porque quando você começa a ver que o bagulho tá fluindo, cara, é uma sensação excelente, cara. Você é louco. Porra. A pior coisa é você lidar com frustração, mano. Eu acho que isso que deixa as pessoas mais frustradas. Tipo, o cara sabe disso tudo aqui que o brother falou, tá ligado? Mas, tipo, não deslancha, mano. Mas executa, né, mano? Não, tipo, ele executa, mas o bagulho não fului, mano. Tem um grupo lá que eu tô no Facebosta lá. Grupo 10 pra caralho, mano. O cara comentando que abriu uma lojinha, né? De, como é que é o nome? De açaí. Aí o pessoal dando umas dicas pra tentar ajudar o cara, a pá. Depois ele postou lá que entrou dinheiro pra caralho na conta dele, mano. Quase o que, uns três meses isso. Aí o pessoal fazendo vários meses. Falei, pô, parabéns, não sei o que lá. Ficou nesses dias, mano. Ele postou de novo falando que fechou a loja. Que faliu, mano. Tá ligado? Puta, não soube administrar. É, não. Realmente que... Sobe, ele soube. Que não teve movimento, né? Pra entrar o dinheiro. Tá ligado? É, o pessoal... Tipo, não, mano. O importante é que você tentou, você pá. Você vai se... Sabe? Você vai melhorar, entendeu, mano? Tipo, acontece, mano. Às vezes o cara tenta muito... Não fez ainda, mano. Pode falar. O cara, às vezes, ele tenta muito... Tenta, falha muitas vezes até dar certo, mano. É um negócio até engraçado. Tem um... Tinha ali na rotatória ali do bairro? É. Essa ali? Ali antigamente? Não tão antigamente. Tinha uma loja de colchão ali. Não sei se você ficou sabendo dessas paradas. Loja de colchão? Ah, sim, sim, sim. Aí tinha a lojona de colchão, pá, sei o quê. O bagulho pegou fogo. Você ficou sabendo também, né? Fiquei. Fiquei sabendo. Puta, agora eu esqueci que eu ia te falar relacionado a esse. Ali do lado da escola, não é? É, ali mesmo. E aí, onde era a fábrica de colchão, abriu uma escolinha, você viu? Vi, mano. E depois você... Mas tem a ver com fogo, mano. E fica muito engraçado, mano. Desculpa, Deus. Nossa, mano. Mano, passa lá e você vai ver o nome do negócio, mano. Ah, depois eu vou ver, que eu nunca reparei, mano. O nome do bagulho é Taca-Fogo, mano. Nossa, mano. Puta, que pariu, mano. É mesmo, né? Aí ele falou, não, só foi proposital, não é possível não, mano. Não, pode ser, mano. Só pode ser proposital, mano. Vamos ver, gente, o que nos aguardam aqui. Aí eu olho pro lado, minha filha tá dormindo, já tá sentada aqui olhando pra mim, já. É. Beleza? Beleza. Vamos continuar. Falando sério, jogar é bom, mas... Mas quando você pode jogar sabendo que os estudos estão em dia, trabalho com TI e estudo muito mesmo. Sempre que estou em maratona de estudo, largo o PC de lado e jogo muito pouco. Oxi. Coisa de uma hora e... De uma coisa de uma hora por dia. Que bom. Esse ano mesmo eu ainda não liguei meu PC pra jogar, porque tem uma prova de certificação marcada. Preciso renovar outra certificação que vencer e preciso estudar, porque é uma das coisas que está me impedindo de ser promovido par sênior. Olha, eu também parei de beber há um ano, só volto quando o meu salário chegar em dois dígitos, até lá é full focado. Mano, isso do bagulho eu tava comentando com um negão lá que faz um rap. Aqui que eu troco ideia com ele. Aí, mano, o tempo que era pra gente, tipo assim, eu encontrei esses dias ele no ônibus e a gente conversou sobre isso. Tipo assim, mano, o tempo que a gente tava ali bebendo caixa, bebendo aqueles vinhozinhos ridículos de plástico ali embaixo, ali na farmácia. Ali embaixo que a gente tava indo em biqueira, tava fazendo merda. Ou às vezes saia de casa só pra ficar ali proseando ali, fofocando ali, conversando ali, sem fazer porra nenhuma. Mano, era o tempo que a gente devia estar focado em fazer os bagulhos, pra hoje tá bem melhor, mano. É, né, mano. Esse cara aqui é top, ele aprendeu sem errar. Ele já teve a visão antes disso, previu isso. Que é meio óbvio, né, mas é só óbvio na cabeça que eu tenho hoje. Antigamente eu não pensava dessa forma, não. É certinho esse cara aqui, dá até orgulho de ler isso daqui, mano. É, mano, às vezes ele fala, não, só assim, eu só espero que no futuro ele também tenha tempo pra jogar, né. É, pra ele já recompensar, ele só não pode cair na boca de veludo do dinheiro. Porque ele vai entrando, entrando e vai gostar. Ixi, ficou estranho isso aqui, mano. É, ficou estranho. Mas lógico que é dinheiro, hein, ouvinte. Aí pode viciar e virar um bonobo de dinheiro. O cara, tipo, só trampar também pra sobreviver também é zoado, mano. Tipo, ele só, tipo, não tem nenhum tempo pro lazer dele também, isso faz mal, mano. Tem que saber dosar, né. Dosar, né. O cara falando aqui que joga uma hora por dia, tá bom, mano. Você joga bastante agora? Não, pior que não, mano. Principalmente agora, mano. Eu jogava mais quando eu faço live, né, mano. Tanto que, não, hoje eu vou tirar o dia pra fazer live aí quando eu me arregaço de jogar, mano. Porque quando eu chegava do trabalho, mano, tava tão cansado. Eu chegava no sábado duas horas, tá ligado? Trabalhava só meu período. Mas, mano, tava tão cansado que eu nem queria saber mais fazer nada. Antes eu chegava, dormia. E quando eu acordava, eu ia fazer minhas coisas, tá ligado? Jogar mesmo com uma coisa rara, mano. Qual que você mais gostava de jogar? O que eu mais gostava de jogar, mano? Deixa eu pensar. Sempre gostei muito de Mega Man, o X. Ah, você joga ainda? Será, mano? Jogo, mano. E você consegue salvar em quanto tempo? Mano, é que antigamente eu era muito rato, mano, fazer assim. Você consegue pegar aquele frasquinho de sangue que tem que pegar bem na pontinha, mano, da tela da topeira? O X? Mega Man X, você fala? Isso. Conseguia, mano. Eu era 100%. Todos os Mega Man do 1 ao X... 6. Você salvou todos? Salvei todos. Só não salvei o X7 porque ele era muito ruim, mano. É um jogo muito podre. O X8 também eu zerei. Caramba, agora o X mesmo, pra mim, é o melhor, mano. O X foi pica, mano. O X tinha como você pegar o Hadouken, mano. Exatamente, exatamente. Na tela da topeira também, que depois você pega lá em cima, depois de pegar as armaduras com o tiozinho. Sim, sim. Era a maior treta pegar esse Hadouken aí, mano. Mas era uma coisa só de tentativa e erro. Mas tinha esse Hadouken aí também. No 2 tinha o Shoryuken. Sério? O Shoryuken e no 3... Que parceria, hein, mano? E no 3 era a armadura de ouro, tá ligado? É, porque era o mesmo produtor, mano. Pô, falando nisso, deixa eu vou pesquisar aqui. Não, até não vou pesquisar assim, não vou achar, né, mano? Mas o... Eu joguei até o do emulador, que é o dublado. Que é, não dublado, né? Mas com as letrinhas em português, tá ligado? Isso aí, legendado. Isso, legendado. Nossa, eu viajei, esqueci essa palavra. Aí, beleza. Que você viu quando salva, quando você tem a tela lá que você vai salvar. E o Mega Man... Ele vê o mundo explodindo. Você já leu o que ele relata ali, mano? É tipo um bagulho muito estranho, cara. E aí, ouvinte, invasão de China no próprio Chinatau. Uma edição sensacional pra você, pra você entender o contexto do Mega Man. Que a gente vai iniciar aqui um assunto, pra vocês não ficarem boiando aí. O Mega Man, quando ele consegue os bagulhos lá, o que acontece? Ele faz o seguinte afirmação. A guerra acabou por enquanto. E a paz foi restaurada. Mas aqueles que sacrificaram para a vitória nunca retornará. Exausto, X. Pensa sobre a destruição que ajudou a causar e pergunta. Por que lutou? Havia outro caminho? Ele pergunta. Estando no penhasco, respostas parecem escapar. Ele sabe que lutaria contra os Mavericks. Quando achar as respostas? Continuará ele lutando? Ele pergunta. Quando a dor... Quando a dor dele acabará? Talvez somente o Blaster em sua mão sabe o que foi. Essa é a afirmação do Mega Man X. Pode voltar o podcast aí. Falou, falou. Você vai se recordar ou não? Eu vou falar, então. Fala aí, mano. Que de cabeça eu não vou lembrar, não. O Mega Man, ele tipo assim. Ele cisma com ele mesmo, tá ligado? Porque ele é uma criança, tá ligado, né? Ele é um moleque. Um pivete. É. Ele cisma e ali vai escrevendo tudo o negócio, mano. Ele vai falando assim que... Será que ele lutou pelo certo? Porque ele não teve escolha só para fazer aquilo, tá ligado? Ele dá uma de reflexivo, mano. Tipo, com dúvida se ele fez a coisa certa mesmo. Matando pessoas, matando uns bichos lá, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Ah, não. Sim, mano. É que quando a gente é criança, você não quer saber a história, cara. Você quer apertar o botão e matar os bonecos. Mas sim, mano. O Mega Man, ele tem essa parte reflexiva, mano. Sobre livre-arbítrio. Sobre o que é certo e o que é errado. Agora eu lembrei do que você tá falando. Acho que deve ser o do X4. Aqui é anime, né? Não, pô. Eu não tô falando um salvamento do Mega Man X. Ah, sim. Não, não. Tem. O X4, ele tem um diálogo que... Não, é uma animação mesmo. O X4 é um anime mesmo. Mas em todos eles têm essas reflexões aí, mano. Tipo, pô, será que eu... É que basicamente é uma rebelião das máquinas que tá acontecendo ali, tá ligado? Aí ele fica meio pá, mano. Tipo, tá, beleza. Mas será que eu fiz certo de matar os caras? Que nem você falou. Porque só porque eles queriam ser livres, eles não queriam obedecer os humanos, tá ligado? Porque o trampo dele é proteger os humanos. Isso. E ele vira tipo uma máquina ao mesmo tempo, né? É, ele é uma máquina, na verdade. Só que... O que acontece, mano? Ele... O X, o Mega Man... Não, peraí, peraí. O Mega Man, na verdade, ele não é uma criança? Ele sempre foi uma máquina? Sempre foi uma máquina. Tanto normal quanto clássico. Ele é um androide. Acredito, mano. Sério. É que ele era uma... Acredito nisso, mano. Sério. Aquele primeiro Mega Man baixinho azul, ele é um Mega Man. Esse do Mega Man X é outro robô. É outro robô. É um robô diferente, só que é parecido. Esse primeiro aí, ele era feito pra parecer humano, pá. Aquilo lá é uma armadura que ele veste, mano. Ele é um robô mesmo. Ele é um robô mesmo, mano. Só que aquilo lá é um capacete que ele veste, tá ligado? É um ótimo traje de batalha. Puta, agora minha cabeça estourou, mano. Estourou. E esse Mega Man X que a gente joga, ele é um outro robô, mano. Só que o que acontece? O Mega Man, o clássico, né? Que pareça a criança. Ele é um robô mesmo. Ele segue a diretriz dele. Ele tem prazo de validade. No universo do Mega Man, os robôs têm prazo de validade. Aí quando acaba a prazo de validade deles, eles são descartados. Provavelmente isso aconteceu com o Mega Man que a gente conhece. Esse Mega Man X, da saga X, ele é outro robô. E o que acontece? Ele tem livre-arbítrio, mano. Ele é diferente dos outros. Ele tem livre-arbítrio. Ele pode aprender tanto que o X dele, esse X, o nome dele é de... Quer dizer que o potencial dele é infinito, tá ligado? Ele não tem... Por isso que ele é tipo assim, por isso que a máquina ele é sensível às emoções. Você percebe que quando aquele rapaz lá, é o Zero, que é o vermelho? Isso, é o Zero. O Zero morre no X, tá ligado, né? Sim, sim. Ele volta depois? Sim, é tipo o Kuririn. Ele volta, reconstrói ele. Inclusive quem fez ele foi o vilão do jogo anterior. Ele também tem livre-arbítrio, os caralho A4, entendeu? E o que acontece? O X, ele é o primeiro desses robôs com... Ele é tipo o primeiro de todos, com livre-arbítrio. Ele ficou 100 anos hibernando, porque o cara que construiu ele ficou meio pá dele. Sei lá, a humanidade não compreende ele, entendeu? Fazer merda, sei lá. Ele é pra ele dormir só 10 anos, 30 anos. Só que acabou que ele ficou dormindo 100. Aí acharam ele e replicaram ele uma par de vezes, mano. Por isso que os robôs começam a se rebelar, porque eles também tem livre-arbítrio, tá ligado? Só que o design dele é tão avançado, tão fodido, mano, que ninguém sabe replicar 100%. Por isso que ele sempre tá envolvido nessas trevas, tá ligado? Porque ele é que meio que tem que resolver. Caramba, que doido. Você lembra dos mestres lá? Mas pode pôr um colegre que você ia falar aí. Não, então. É que uma série... Eu também não sabia, mano. Que tinha toda essa reflexão, todo esse lore profundo, tá ligado? Pô, você pensa que é só um joguinho de robô matando outro robô e pá, mano. Olha, eu lembro a primeira vez que eu salvei o Mega Man X legendado. Eu tava... Deixa eu ver. Tava com aquele... Com o magrelão aqui, meu vizinho, que jogava uma bola aqui, estraigado quem quer. Sei, sei. Aí eu já tava com ele, mas nem pá, mano. Aí eu fiquei... Peguei o Play 2, né? Inclusive tenho uma saudade de Play 2, mano. Aí beleza. Aí eu tava no jogador de emuladora e salvei, né, mano? Aí eu falei, ah, puta bagulho. Pastei pra ganhar. Não falo pelo último mestre, porque ele tem uns esquemas ali que... Que você consegue ganhar dele rapidamente. Mas pra ganhar de um mestre que é tipo uma aranha lá, eu pasto, hein, mano? Pra ganhar de uma... Ah, sei, boa. Aí beleza. Quando eu salvei, aí eu olhei assim, eu falei... Aí quando começou a... Ah, o bagulho tá se afundando atrás assim, né? E aí o Mega Man assim, todo chede assim no bagulho. Aí começa a subir umas letras assim, eu comecei a ler o bagulho, mano. Aí eu falei, vixe, mano, umas ideias, mano. O Mega Man, ele... O Mega Man é gueto, mano. Aí nós entramos numa reflexão que toca isso. Cara, tá falando de satanismo agora, vinha pros games, mano. Que... Top. Porque eu falando que o papo hoje ia ser mó pesado, tá ligado? Que os caras falando de videogame. Caralho, papo pesado, hein? Vamos lá. Nossa, esse maluco de moto, filha da puta, mano. Vai passar aí, ó. É. Passa aí. Corno. 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 Música Música Am I sick? Am I related? Am I a desk? I don't say no need to kill They're a place for me, tell me where do I feel I really need to know, cause I'm getting sick of it Yeah! It's like day after day, there's always somebody, always somebody's got something that's crazy Yeah, I'm not taking any more though, I'm not going to take any more I've got my own agenda Am I sick? Am I related? Am I a desk? I don't say no need to kill They're a place for me, tell me where do I feel I really need to know, cause I'm getting sick of it Yeah! I'm sick! O que você está fazendo com o tempo de você? Você já parou pra se tocar que o tempo não volta e você está perdendo tempo em tchan? Em tchan? Que eu não sei o que significa Forchan O que é isso? Aquele site bizarro lá, Forchan Tipo, ele é bem da camada mesmo da internet Tudo que surge, tudo que de meme, torrent, veio do Forchan Ele é tipo um site anônimo Você pode postar tudo anônimo lá Vixe, que estranho, mano É, tipo, tem uns bagulho bizarro lá É tipo uma deep web acessível, sei lá É como se fosse, falando de uma forma bem tosca, vai, mano Ele é tipo um site bem undergroundzão, tá ligado, mano? Mas se você quiser entrar agora Existe ainda esse bagulho? Existe, existe até hoje Forchan Quer ver esse porra aqui, ó Quer ver, ó Forchan Ele é tipo um Reddit mais... Mais obscuro, mano Vixe, agora eu nem sei o que você falou Você tem aí pra me mandar um... É um blog verde? É É tipo um... Um tribo de quatro folhas Você tem um link aí? Não, porque eu não tenho conta, mano Mas... Ah, tem que ter quem? Conta? Tem que ter conta, mano Ah, Deus me livre Deixa quieta Mas vamos lá Chãs é tipo categoria, tá ligado? Tem chã... É, não, deixa eu falar É que eu não manjo muito Então eu não vou me arriscar a falar, não Mas é um... Tem muita coisa boa Mas também tem muita coisa merda lá Entende, mano? Um bagulho bem... Tem umas coisas bem estranhas, né? É, bem... As coisas bem carniçaiadas, né? É, tipo... Pense no... É... Tá ligado a esgotosfera? Hum... É um bagulho mais punk ainda Entendeu? Deus me livre Vamos lá Com chãs, telegram, conspiração e sua vida tá passando Já estudou hoje, já fez exercício físico Agradeceu a mãe e o pai Disse eu te amo pra quem importa na sua vida Porque você está em discussão na internet Olha o tempo que você está jogando à toa, cara Se masturbando Vendo vídeo pornô Jogando joguinhos Perdendo seu tempo E sua vida está passando Você já pensou que seu tempo nunca mais retornará? Que diferença vai fazer essas merdas na sua vida? Exatamente Foi por isso que eu... Que eu abandonei videogame, mano Mas... Depois a gente entra nesse assunto Um dia as pessoas que você ama vão partir E tá... Você está aí... Está aí viciado em se preocupar com coisas que não fazem... Fazem a menor diferença na sua vida Isso é impressionante Eu espero que vocês acordem urgentemente Chega de se masturbar vendo pornografia, cara Você fica fraco Perdido A mente toda contaminada com lixo Chega de ver vidro de merda que não te agrega nada Chega disso tudo Toma a rédea da sua vida, cara Enquanto ainda há tempo Ai, mano Ele tá foda hoje, não tá, mano? Não, puta, mano Fico revoltado com isso, mano Vai lá o Takeda O Takeda fala Eu vou ser o maior designer de moto que existe O Takeda vai Ele lê esse relato que acabou de ler Ele fala Não, vou focar Aí ele vira a noite estudando Programando Pra fazer a porra de um escapamento Que abafa todo o som do caralho Do motor da moto Ele se fode Perde A mulher se divorcia dele Porque ele fica no trabalho Mas aí ele chega lá Ele consegue O Takeda vai E consegue Faz a moto Pica Moto perfeita Ideal A moto que não faz barulho Ele, caralho Tá aqui Consegui meu objetivo, porra Aí vem um Enzo Pega a porra na chave de fenda Soca bem fundo do escapamento Arregaça a moto E fala Fica mó da hora, mano Fica mó da hora Vai tomar do seu cú, mano Caralho O gabugas O gabuga do caralho, mano Porra, velho Você tem a moto Porra, moto mó cara O cara me arregaça a moto Fazendo essas merda Não consigo não, mano Não dá não, velho Sabe onde você dá pra perceber Que as pessoas Casas tá baixo também Quando vai ter moto É enquanto tinha uma bicicleta Na juventude Colocava a garrafa Pra fazer mais barulho Você lembra disso? Lembra Eu vi um moleque Fazendo isso hoje, mano Nossa Pode parar que ele vai ser O gabuga de amanhã Mano, esses dias É domingo agora, mano Passou um cara No bar do meu pai Trega quando o cara Fica fazendo aquele Não com escapamento Tipo, ele fica Ligando, desligando Eu faço aqui Tá, 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 tá Sei, sei O cara passou com uma BMW, mano A moto da BMW, velho Fazendo essa cadelada Cadelada Eu olhei assim Caralho, mano A moto já tem O maior ronco Potente, mano O cara me fazendo Essas paradas aí, velho Foi nem no sábado Não, foi nem no domingo Foi no sábado Essa fita aí, mano A moto já é potente Por si só O cara fazendo isso Se fosse do cara mesmo Se o cara tivesse comprado Ele saia Ele não Sabe Não faria isso É, mano Esse bagulho Fode com a moto, velho Os uga-bugas Invadiram o planeta É, mano Só pode Sempre foi deles Sempre foi deles Pra falar a verdade, mano Nem sei se essa parte Vai pro programa Só um desabafo aqui Mas voltando A falar desse cara aqui Esse cara falou Uma verdade universal, cara Mas é muito Passam-se muito tempo Pra pessoa perceber isso daí É isso É baseado nessas ideias Que eu dei aquela outra ideia De De chegar num lugar aí Pra você trabalhar de graça Pra ter experiência Só pra ter experiência, pô Você com experiência Fica melhor pra arrumar trama Tá ligado? É pra não perder tempo, cara Porque isso daí Faz uma falta, mano Eu tava falando Não sei que calhou De uma lembrança minha Que eu tava conversando aqui Que eu tinha 16 anos, cara Foi o cara que tinha 16 anos Pra contê de boa Depois a mente veio, mano Eu chamo até um bordão meu Aqui no bairro Porque é quando a consciência Bate na mente Quando a consciência bateu na mente, mano Eu percebi que já se passaram 10 anos, mano Ah, é Também Também tive essa parada esses dias, mano Tava aqui pensando, velho É... 2022, né? Falei, caralho 10 anos atrás Eu entrei naquela loja Que eu trabalhei, mano Passou 10 anos já, mano Qual? Naquela lá? Naquela lá que eu trabalhei A gente conheceu, pá Falei, caralho Já se passaram 10 anos Desde aquele dia lá, mano Porra, o tempo voou mesmo, menor Você é louco Você já teve esses bagulhos de... De Djavan, mano? Na... Djavu? Djavu O tempo todo, mano Às vezes eu até perco o sono Com essa parada aí, mano E acontece como? Já aconteceu no trabalho, mano? Já, já Às vezes você... Sei lá, mano Acontecia muito E eu falei Pô, mano Eu já vivi esse bagulho aqui, mano Eu já vivi esse bagulho aqui Tá ligado? Só que você não lembra da onde, mano Pode crer, mano E o Djavan, você já teve? Nossa, mano É por essas e outras aí que o canal toma strike, velho Ah, cara Essa foi top, não foi, mano? É, mano Do nada Piada... É... O pessoal comentando É, entrega o currículo na Praça é Nossa agora, mano Próximo relato aqui Nossa senhora Que linha cabulosa que o cara fez, mano É, agora... Então, é agora que o bagulho começa a ficar louco Agora que eu falei Agora... Agora eu vou chegar no que eu prometi pra vocês, pessoal O bagulho pesado Eu não preciso ver fotos de pessoas decapitadas Animais torturados Vítimas de acidentes de trânsitos E vídeos de velhos vagabundos pedófilos Para saber que existe violência nesse país A paz vem de dentro de cada um Façam o seguinte Tratem as pessoas à sua volta com carinho e respeito E parem de compartilhar essas porcaria com os outros Porque isso não faz de vocês mais humanos Pelo contrário Só fica parecendo que vocês São babacas Que acham que publicar coisas Como essa é o suficiente Cara, esse daqui eu já acho ridículo Tem até uma coisa pra falar Que é o seguinte Tem um amigo meu Que eu peguei busão com ele Pega o busão com ele de boa Aí eu vejo umas guias estranhas no celular dele Fala que porra que você tava vendo no gol aí, maluco Aí ele, ah, China Eu tô curtindo umas paradas aí, mano Tá ligado? Aí eu falei assim, mano Aí eu falei, mano Que tipo de pornô era? Ele falou, não, não é pornô não, China Esse daí eu nunca gostei Falei, ah, um ponto positivo, né O cara tava viciado em engor, mano Que era esses vagos de decapitação aí Caralho, é melhor ouvir pornô então, mano Porra, velho É, caralho, mano Aí beleza Aí a gente foi na casa de um parceiro Lá, ficamos trocando ideia E eu, ele E mais dois malucos Dois caras firmês até Bolando ideia, pá Ele estava bebendo lá E o cara não quis mostrar pros dois, mano Ficar mostrando lá Falei, vixe, mano Olha o cara, mano O bagulho já é um lixo O cara vai ficar replicando, mano Isso é lixo Isso é alma doente, cara Só pode ser, mano É, mano Bagulho zoado Sabe que eu fico puto, mano? Sabe que eu fico puto? Hum Mas, por exemplo Ah, beleza O cara vai compartilhar essa merda aqui Aí beleza Aí se chega uma pessoa E compartilha, sei lá Um vídeo fofinho Um vídeo dela, sei lá Dando comida pra um mendigo, mano Uma par de arrombado De filha da puta Querendo comentar o cara Falando, não Você só tá fazendo isso pra se mostrar Falei, caralho, mano Quando os caras compartilham, sei lá Um cachorro comendo um Se fudendo Porque comeu um Isso de bagulho eu já vi O cara soltou uma bombinha Um cachorro foi lá e comeu E aconteceu uma desgraça Ninguém fala nada, né? Agora o cara faz Mostrando, jogando coisa boa Aí na internet Aí todo mundo fica putinho Mano Você viu que tem um youtuber É americano Ele chama Mr. Beats O que que acontece? O que que ele fez? Ele faz tipo Ele é focado em fazer entretenimento Só que ele faz os entretenimentos Foda, mano? Tá ligado aquela série Round 6? Sei Round 6 Ele recriou essa série Na vida real Pá E ele pagava as pessoas De verdade, mano Pô Ele ajudou uma galera Com isso aí Aí a galera Ficou enchendo o saco Pá Que não sei Você tá ligado, né? Essa galera de Twitter Aí a última que ele fez, mano O que que ele fez? Ele juntou 100 100 negos 100 cara cego 100 pessoas cegas E pagou a cirurgia Dessas mil pessoas Não sei não Mil pessoas Ele juntou mil pessoas cegas E pagou Ele pagou a cirurgia Pra essas mil pessoas cegas Recuperarem a visão E fez um vídeo O vídeo Não entendi Quantas pegaram Retornaram a visão? As mil Ele pagou a operação Das mil pessoas Caralho É caso de pessoa Que podia recuperar a visão Era só uma Fazer uma operação Específica lá Ele pagou Essas mil Essas mil pessoas Recuperaram a visão E ele fez um programa Recuperando a visão De 100 cegos Tá ligado? Entendeu, mano? Olha que bagulho Pica Que bagulho top O cara usando A influência O dinheiro dele E ele tá jogando Positividade na internet O cara tá mostrando Porra, que bagulho lindo Você vê as pessoas Que são cegas Voltando a enxergar E tão vendo pela primeira vez Olha que bagulho top Que bagulho top Velho Você já viu o Silvio Santos Ou qualquer outra pessoa Fazer? Não sai, não vi, mano Entendeu? Aí vem uns arrombados Uns filhos da puta Querendo criticar o cara Ah, esse Esse branco Privilegiado Aí só tá querendo Inflar o ego dele Caramba, se fuder, irmão O cara tá fazendo Uma boa ação aí Tá bom Que ele tá Tá, provavelmente É pra ganhar dinheiro Mas daí, mano Ele tá ajudando os caras No processo, cara Porra, meu irmão Agora quando Sei lá Um programa Humilhando as pessoas É, sei lá Fazendo um chacote Da pessoas Tipo, vai Deixa eu ver Um programa bem Um BBB mesmo É, mano Um bagulho bem De filho da puta mesmo Os caras Aplaudem Vai tomar no seu Ah, mano Fiquei puto agora Eu entendo o que Esse cara que tá falando Porra, mano Os caras compartilhando Gore e não sei mais o que E cachorro morto A galera fica, né Compartilha lá Aqui, ó Esse vídeo aqui, ó Duas garotas e um copo Aqui com o seu filho Aí você compartilha lá Um porra Num vídeo, sei lá De um cara que ele Sei lá Ajudou um mendigo Aí não, né Aí ninguém Ninguém compartilha Aí ninguém dá Ninguém liga, né Ninguém liga Você já viu um que o maluco Ele fala assim Que tem um cartaz nele Falando que tá ruim Tá querendo trocar ideia E a pá Ninguém liga Aí ele vira o cartaz Que é dinheiro de graça Aí aparece uma parte de gente Menos de psíquica É, mano Tem um que É um vídeo que é assim, mano É americano É, foda-se os pobres Uma coisa assim, né Aí é uma parte de pessoa Indo xingar o cara Debater com o cara, pá Aí daqui a pouco, mano É, no fim Acho que esse vídeo Um pouco tendencioso Mas veja bem Uma parte de pessoa Indo xingar o cara Aí daqui a pouco Ele se mesmo maluco Pega e bota uma plaquinha Ajude os pobres Ajude os pobres Aí ninguém dá moral Aí ninguém vem Tá ligado Nossa, mano Mas assim Mas assim Mostrou segundos do vídeo Tá ligado Então não sei se realmente Alguém ajudou Mas a intenção é essa Tipo, reclamar Todo mundo reclama Agora ajudar Que é bom Tem um outro, mano Isso aqui Isso aqui foi no Brasil Eu não me lembro Que canal que foi O cara O título do vídeo Era assim É Tacando fogo em cachorro de rua Puta, eu já vi falar Nesse bagulho Você chegou a ver Esse lixeiro aí? Não, aí que tá Olha o plot twist É tacando fogo em cachorro de rua Quando você abriu o vídeo Era o cara vestido de cachorro Com um saquinho de comida E ração E alimentando os cachorros de rua, mano Só isso Ele não tacou fogo em nada Ele só deu comida pros cachorros Aí quando a galera Falei, mano E que esse título aí? Esse clickbait aí? Aí ele pegou E mandou Aí ele mandou A crítica social foda Mano Se eu falasse Se eu não colocasse Um título assim Ninguém ia querer ver o vídeo Mandou essa, mano Exatamente Porque vai despertar Até um 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 prisma De curiosidade Das pessoas, né, mano? É, exatamente Infelizmente Exatamente Você pode ver, mano Porque o pessoal fala Ah, videogame Estimula a violência Tá, mas e aí? Já que é assim Mudando d'água pro vinho O que que o Jornal Nacional O que que isso não vale Pro Jornal Nacional Da Atena? Literalmente O cara O programa do cara É só transmitir desgraça, mano Caralho, que sacada, hein, mano Eu nunca tinha parado Pra pensar isso, mano É, mano Se, porra Se você demonstrar violência Desperta violência Dentro do ser humano Então por que que existe Programa policial Não deveria Já que é assim Então vocês também São tão culpados Quanto o Call of Duty Tá vendo como não faz sentido, mano? Como um bagulho De filha da puta É, a conta não fecha, né, mano? Não fecha, mano Esse bagulho Tanto que esses vídeos aqui Viralizam Porque é do ser humano Procurar desgraça Pra ver, mano Entendeu? Exatamente E falando em outro bagulho Eu vi uma frase Uma frase não Que é até uma realidade Que o ser humano É o único Ser que ama o outro E mesmo assim Ainda procura ao máximo Pra meio que irritar Aquela pessoa De alguma forma Tipo Como se ele não se desse bem mesmo É, mano Por que a gente é bizarro Desse jeito, né, velho? Sei lá, mano Sei lá, mano Às vezes eu vi um cara Falando esses teóricos malucos Que nós, na verdade Nós somos alienígenas A gente caiu nesse planeta Aqui por acaso Dos Azumakis lá Azunakus Quer ouvir falar Nesses ETs aí? Ah, conheço Essa é da Eu tô ligado Do que você tá falando São os Anunakis Isso É da mitologia Acho que eles são Maia É Maia? É uns caras Da mitologia antigão, né Eu tô começando Mano, eu tô começando A achar que a gente É um ET bizarro mesmo, mano Porque caralho Não faz sentido A merda dessa não, mano Porra, meu amigo Sei lá, mano Aposta Aposta É duas coisas Que Você quer fazer uma obra adulta Tem que ter três coisas Putaria Violência E reflexão Foda Entendeu, mano? É o bagulho que o ser humano Mais gosta, mano Se não tiver um desses três O bagulho não vinha, entendeu? A prova é tanta disso Que Você já viu Os Astambi De Quando é a mulher Que vai pra uns podcast lá Você já viu O que tá escrito Na Astambi, mano Já, mano Acho que é o pagode da ofensa O bagulho é quase pornográfico, mano Mano E aquele bagulho Você pode ver Que é mil milhões De visualizações, cara É, mano Por exemplo Eu postei um vídeo No meu canal É um corte De um desenho animado Da Arlequina Que ela pega O asa noturna A capa Eu coloquei justamente isso A Arlequina De Sutiã Deu 600 views, mano Agora, se você colocasse O asa noturna Não ia dar Tanto de visualização Com certeza Exatamente Uma vez Me faz lembrar Outra coisa Do A degeneração Do mundo, né? Mas Fazer o que? É degeneração não Porque o mundo Nunca foi regenerado Pra falar a verdade O que acontece É que hoje em dia A gente tem informação Porque se você For parar Pesquisar Meu amigo Você vai achar Tanta coisa escrota Na história da humanidade É, mas acho que tem Muita coisa que é Um dedinho aí Que as pessoas Adulteraram Tipo, acho que Teve muitas adulterações De uns senhores aí Que não pode falar Teve muita coisa estranha Que eles mexeram Mas eu falo Tipo assim A degeneração Tanto é da música Por exemplo Dos conteúdos de humor Você vê Chaves Você curte Chaves? É, mano Curto, curto Vai É humor limpo Vai Não, é humor Que pra mim Eu caço com o bico Mas não tem apelação Não tem nada É Eu lembro que eu tinha Um cara artista Da época Quando eu tentava tocar Também Que ele Infelizmente Ele se encontra louco Hoje Ele tá louco Ele foi o cara Que comeu cogumelo E arrancou O próprio dedo fora Tá ligado? Ah, nossa Fazer um colar Mas aí não arrancou Completo Ele ainda tem um pedacinho Assim De brisa, né? Mas ele me falou Uma fita que É verdade Que ele falou Que ele parou de tocar E tudo Ele já era Eu tava mais Saindo da doideira Ele disse Que ele não queria Embora ele Estava doidão ainda Um pouco Ele não queria Que a arte dele Tipo O retorno da arte dele Viesse de aplausos De pessoas Com a mente alucinada Ele falou Que ele não queria aquilo Tá ligado? Isso ficou na minha cabeça E faz sentido, né, mano? Tipo assim O cara Não, é arte pela arte Sei que é um papo Bem estranho Esse daqui agora Mas o cara Ele preferiu parar Do que saber Que a aprovação Da arte dele Ia vir por pessoas Com mentes Totalmente adulteradas Tipo com droga E álcool, mano Ah, tô ligado Mano Não era a sua época Mas tinha um artista Ele é dos anos 90 Quem mais velho Vai lembrar dele Ele Ele Tinha umas músicas De puta mau gosto Tá ligado? Acho que é Vini O nome dele Uma coisa assim Ele tinha uma música Que era tipo Mexe a cadeira Não sei o que Ele é loirinho Do cabelo Meu chanel Assim Aí o clipe era tipo Tinha uma hora Que só tinha um som De batuque Assim na música Aí no clipe Era tipo os caras Bando os batuques Nas bundas Das minas Tá ligado, mano? Nas músicas Bem Bem bagaceiras mesmo Aí uma vez Ele comentou, mano Que no início Esse cara Era o Vini Acho que é o Vini mesmo, mano Tô ligado, pô É É É Eloísa Mexe a cadeira O artista era Vini Em 1998 Álbum Na gandai Ó Puta que pá Quantos anos tem esse rapaz? É Tem 52 anos Hoje em dia Aí ele Falou, mano Eu queria fazer As músicas cabeça Pá E tal Só que Não é isso que vinga, né, mano? E teram muito O cara botou As bundas lá Pá, mano É isso que faz sucesso Que sempre fez Nossa, mano Tô vendo O clipe aqui É bizarro Tá vendo As bundonas Mexendo aí? Não, mano Os primeiros e segundos Aqui Pera aí Vou pôr com áudio Só pra mim saber O que se trata Ah, é, mano Tipo Os caras já começam A bater na bateria Com a bunda da mina, mano É, mano Puta Olha que ideia, mano Anos 90 Foi loucura, filhão Caramba As ideias, mano Pera aí Oi, essa música Foi hit da época, hein, mano Foi, mano Eu lembro dessa música aí Quando eu era moleque Tá vendo O bagulho bem Que cadelada, mano Ó, tem até uma letra aqui, ó Vamos lá Poeta aqui, hein Mexe a cadeira A bota na beira da sala Mexe a cadeira Agora bem na minha cara Tá, pô Tá, pô Mexe a cadeira Da maneira que te tara Vixe, mano E perde a vergonha na cara As ideias do bagulho, mano Para com isso, mano Tá vendo o pessoal falar Hoje em dia o funk Não, filhão Para, para, para Abaixa a bola Mano, sempre foi assim, velho Sempre foi assim Sempre vai ser assim Entendeu? Entendeu, Red Pio Sigma Não adianta eu ir falar Antigamente, não É que antigamente Você lembra só das coisas Boas de antigamente Se você for puxar a capivara Você vai lembrar do Vini Do Mexe a cadeira Da Heloísa Entendeu, mano? Não tem pra onde correr Não tem pra onde correr Entendeu, mano? Não é de hoje Essas fitas, velho É triste, mano Lembra do Mamona Assassinas? Lembro Eles se chamavam Utopia Antigamente, mano Era tipo um som mega revoltado Pá Com as letras cabeça Não vingou Agora só foi fazer cachorrada Cachorrada Uma vez ele até brincou, mano Qual que é o segredo do seu sucesso? Ele falou Ah, por que você faz seu sucesso com as crianças? Quer dizer Ah, porque a gente tem a mesma idade mental que elas Ele sabia as cabeladas dele Ele tinha consciência disso Tanto que eu ia ter uma entrevista no Faustão, mano Que Os caras O cara Cadê o rapaz aqui O chinesinho aqui Ah, ele tá no banheiro Pá O câmera meia entra no banheiro Ah, ele tá no vaso assim Fazendo força E o que você tá fazendo? Tá fazendo a música, tá ligado? Tipo Nossa Eles brincando com o som deles, mano Os caras Os caras tinham noção Consciência do que eles eram Tá ligado, mano? Tem uma crítica social Os pais, mano É Carai Que baseado, hein, mano Não sabia não dessas paradas Sim, procura depois Meu avô falava que esse Budinho lá pedia cigarro pra ele direto É Carai Pode ser, mano Que eles Não, que eles moravam perto mesmo Meu pai até já foi lá na casa deles lá Num rolê lá Que falou que tinha umas drogas Pesadíssimas E ele foi embora Embaçado, mano Vamos lá Não, que ele ouviu Obrigado. 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 Bloco 3. Vamos animar aqui. A gente já deu uma leve pausa. Eu consegui já jantar. E voltamos aqui. Eu vou até apresentar isso aqui como se eu tivesse um programa de reality show. O meu áudio está bom ainda? Está ótimo. Então vamos lá. Virei até o bagulho. O relato é o seguinte. Como se fosse um Gugu aqui. Um Luciano Huck. Eu tinha 8 anos quando a minha tia no auge dos anos 2000. Achou uma excelente ideia pegar os filhos e os sobrinhos. E levar passaram a noite na suíte presidencial do motel de luxo. Que o marido dela era gerente. O sogro dono. Espera aí, rapaz. Eu vou até sentar de novo aqui. Caralho. Foi um bando de criança se pendurando no polidense. Fazendo as luzes da boate. Fazendo guerra de travesseiro. Farra na hidro. Ligando na recepção e pedindo batata frita toda hora. Não dá pra negar que foi a minha melhor ida ao motel. Caralho. Que fita, mano. Que doideira da porra, mano. A menina, vamos tirar um barato. Vamos ali no motel do seu tio. Mas é só pra dormir. Caralho. Caralho. As crianças devem ter ficado bizarras, né, mano? É, mano. Caralho. Puta, falou polidência aqui. Uma vez eu tava no terminal C. Ali, tá ligado onde é? Sei. Aí, beleza. Aí, quando eu cheguei lá, eu, né, como tinha uma menina, uma menina de black assim do lado, eu tava do lado dela. Mas eu tava em pé. Falando assim, ah, não sei o que, fulana, a Renata, ela não conheceu ela mesmo, né? Falou assim, a Renata me chamou pra ir pra igreja tal dia. Até falei pro pessoal do Rússia do grupo. Me chamou pra ir pra igreja. Aí, você acredita que eu tive que cancelar o polidense? Aí, eu, então, esse cara faz curso de polidense, né? Caralho. Caralho, mano. Tive que cancelar o polidense. Que merda. Achei bizarro. Tipo, do nada, essa informação chega de você, você... Não, apesar que eu tava em busca ali de informações de estranhos, mas cancelar o polidense pra ir pra igreja, eu achei um tanto... faz um contraste bem... É, mano. Tipo, se for de zero a 100, muito rápido, né? Ah, eu tenho que ir na igreja, eu vou ter que cancelar o polidense. Caralho, mano. Não, nada. Gratuitão assim mesmo, mano. Não, nada, cara, naquele terminal. Isso é doido. Mas, voltando aqui, é ele completo aqui, o finalzinho, eu achei interessante. Foi a melhor ida ao motel. Então, isso é doido. Apesar que... Você curte essa parada? Porque eu nunca... Não, apesar que eu já fui uma vez, mas eu não paguei nada. A gente já era bem adolescente ainda. Mas, eu não gosto desses ambientes, dessas palhaçadinhas, não, mano. Ah, eu já fui uma vez, mano. Ah, isso é louco. Ah, mano, é que às vezes você tem que... É que não tem jeito. Às vezes você tem que levar... Tem que levar lá, mano. É que você fala motel, você pensa num bagulho mó... Mó bestial, mó... Você pensa num negócio mó... É, mó... Sei lá, mano. Eu achei bem esquisito. Você pensa num negócio mó pornográfico, tá ligado, mano? Não, é de boa, tipo... Ah, inclusive, não sei se você sabe, mano. Mas lá nos Estados Unidos, motel... E tem a mesma função que... Não tem só essa função de furumfar e sair fora, né? Não, sair fora, não. Sair pra dormir, normal, pra você passar a noite. De motel, essa diferenciação é mais aqui no Brasil, mano. Que tá, tipo... Você pode ir pra um hotel também e dar um pelado lá, não tem problema. É. Mesma coisa. Lá... É, mesma coisa, na verdade. Caralho, que delícia. Aqui não, aqui é específico pra você... Aí lá... A caixa tá baixa, né? O brasileiro é... Sei lá, vamos pro próximo. Uma vez eu estava lá no motel... Ixi, acho que vai ser uma falange meio... Meio... Sexual hoje. Uma vez eu estava lá no motel fazendo o que tinha de fazer. E no quarto do lado começou uma gritaria. É que deve ser normal, né? Porque um casal foi... Ixi... Porque um casal foi com uma criança de um ano e a criança começou a chorar. Aí alguém chamou a polícia. Como boa fofoqueira, fiquei escutando tudo. Então vamos ver se você é boa mesmo. Até que esqueci o motivo do porquê eu estava lá. Os envolvidos do casal aparentemente eram os pais da criança. Pelo menos a mulher... Eu sei que era a mãe. Porque ela berrava que o filho era dela. Pior que o motel não era de estrada. Era dentro do bairro. Do bairro? Não tinha sentido nenhum pra aquela criança estar lá. É meio bizarro isso aí, hein, mano? É bizarro demais, cara. Cara, o que essa criança tá fazendo no motel? O que essa cretina tava fazendo com a criança no motel? Pelo amor de Deus. É igual quem leva carrinho de bebê pra rolêzinho de cigarreira, de bebida. Para, mano. Se liga, mano. Se toca, mano. Caralho, mano. Pior que os caras... Pior que é fácil você esconder uma criança num carro, né, mano? Não, isso aí é bizarro demais, mano. Caralho, mano. Será que ele... Assim, eu espero... Eu espero... Sei lá, foi dois... Dois em dois... É... Filha da puta que só queriam bimbar. Não tinha ninguém que deixar a criança levar. Resolveram levar. E eu espero que seja isso. Porque se for o que eu tô pensando, meu amigo... Você é louco. Nossa. Eu não duvido não, mano. Eu duvido mais de... Eu não duvido desses bagulhinhos não, mano. O maluco... Eu postei uma foto do... De uma macaquinha. Tipo de uma macaquinha com roupa. O cara me mandou um vídeo. Eu fui ver no YouTube, mano. A macaca era tipo... Ela tinha um bagulhinho... Você pegou... Ela foi pega essa macaca. Ah... Você já viu esse caso aí? Já, já vi. Ela tinha um pelo raspado. Usava perfume. Os caras usavam pra... Nossa, mano. É... Esse bagulho... Esse bagulho é tenso, hein, mano. Tenso, hein. Carai. Vamos mudar. Não falei que o programa de hoje ia ser foda. Não falei, mano? É... Você é louco. Vamos pro próximo. Bora. Ô, China. Tem mãe que é totalmente bestial, cara. Coloca filho... Be... Filho-bebê pra dormir na cama. Aí transa enquanto o bebê está dormindo na mesma cama. Isso é típico de mulheres de favelas do Brasil. Não, isso é típico de muitas famílias aí. Inclusive, tem uma fita pra falar. Mas eu vou falar depois. Imagina no subconsciente da criança como isso detona, cara. Também tem casos que a criança dorme no mesmo quarto da mãe e ela transa enquanto a criança está dormindo. Você acha que a criança não ouve tudo, cara? Puta que pariu, meu irmão. Pode falar aí, gente. É, o cara falou isso aí. Tipo coisa de mulheres de favela. Não, mano. Para, velho. Isso aqui também é coisa de filho da puta, né, mano? Vamos ser sinceros, mano. Caralho, mano. Isso é totalmente bestial. Inclusive, tem uma pessoa da minha família próxima, inclusive, que é, basicamente próxima, vai. Que quando era um quarto só que eles moravam, um quarto só, né, para três crianças e... Ah, é foda, mano. Três crianças e o casal, né? E o pai falava para olhar para o outro lado porque o pai e a mãe iam fazer amor agora. Fazer de Deus. Caralho. Caralho, mano. Sim, mano. Aí, aconteceu isso daí mesmo. Você falava para as meninas lá e para o menininho lá olhar para o outro lado e para o maluco sentar o sarrafo. É, mas... Provavelmente de uma forma mais sutil, né? Porque também aí, trauma de Deus, né, mano? É, um coito mais controlado. Pior que, mano, tem uns... Agora que você tocou nesse assunto, os amigos meus já comentaram essas histórias de flagrar os pais fazendo o ato, tá ligado? Caralho, nunca aconteceu comigo, não. Se já? Não tô lembrado, não, mano. Mas se já eu apaguei a minha memória, cara. Bizarro, né, mano? Caralho, mano. Mas esse cara que foi muito específico no relato dele. Como é que ele sabe esses detalhes? Acho que se palha, isso aqui aconteceu com ele, mano. Pô, ele ficou sabendo por alguém, velho. É, ele foi cirúrgico. Eu percebi uma certa destreza dele aqui também. É, ele falou... Como é que ele sabe que é especificamente as mulheres de favelas, tá ligado? Esse bagulho é só levantar e vai pra outro lugar, pô. Não tem cabimento, bagulho desse. O melhor espaço, será que aconteceu com ele, mano? Acho que sim, mano. Porra, então eu lamento por você, cara. Deve ser uma bosta, hein, mano. Céu, eu adoro. Ah, eu li o de baixo, hein, mano. Vamos pro próximo aqui. O próximo que era pra ser o primeiro, né? É, você pulou um motel também. Não foi num motel, mas vale a pena. Reticências com quatro pontinhos. Dois acontecimentos seguidos. Recente com a mesma pessoa, claro. Em casa, fiz meu filho dormir e começamos na cozinha para o quarto. Quando no meio do corredor, em frente ao quarto que estava meu filho, eu resolvo olhar e adivinha só, ele estava sentado na cama nos olhando. Dois dias depois, meu filho dormindo lindamente, na melhor parte, a chupeta cai da boca e ele começa a chorar. Levantei, arrumei a chupeta dele e voltei para o quarto e continuamos. De onde paramos? Ha, 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 ha. Ainda bem que temos dez anos de intimidade, se não... É, caralho, mano. É. A pessoa só porque a pessoa tem filho não quer dizer que ela morreu, né, mano? Então... Sim, mas tomar as devidas precauções acho que vale a pena. O cara é mó debochadão aqui também, mano. É, mano. Mas caralho, mano, é foda, né, mano? Se lá no meio do coito chega seu filho bem na hora, abrindo a porta, empurrando a porta, né, mano? Pai, 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 mãe. Nossa, mano, deve ser... Ia falar, ia ser de fuder, hein, mano? Onde? Deve ser... Caiu o cu da bunda, mano. Isso é louco. Ah, tá, mas pelo menos ele é precau. Mas pelo menos ele se importa com o filho, né? Tipo, puta, mano, eu estou no meio do coito aqui, mas eu vou parar para ver o meu filho, né? É, pelo menos ele se importa ainda, né? Tem uns que não estão nem aí. Se foda. O importante é ter o meu prazer aqui. Vamos para o próximo aqui, que esse daqui parece ser meio intancável. Intancável. É, essa palavra. É, esse aqui... Era esse que eu estava comentando para você mais cedo, mano. Esse aqui vai ser foda, mano. Vim comentar algo que está acontecendo, dois pontos. Devido a muitos vídeos pornôs explorarem o tema incesto, tio comendo sobrinha, filho comendo mães, etc. Vários brasileiros bonobos estão cometendo atrocidades. Deixa eu falar uma coisa sobre isso aqui. Então, Blit, esses sites e esses bagulhos de incesto aí que falam, os temas, né? Tipo, títulos, né? Na verdade, não é nem tema, nem gênero. É título de incesto lá. São colocados propositalmente, tá? Às vezes você vai achar um outro vídeo que são as mesmas coisas em outra falange, em outros bagulhos. Mas eu não vou entrar no assunto. É um certo... Um pessoal aí que gosta de fazer isso daí. Para justamente ocasionar nessas paradas, assim, para influenciar a pessoa, tá ligado? É, o feitiço. Para destruir a família. É bem por aí. Mas vamos lá. Vários brasileiros bonobos estão cometendo atrocidades. Isso não pode ser natural. Parece que os caras fazem na maldade para deixar as pessoas doentes. É lógico, exatamente. Os donos do mundo... Opa! Os donos do mundo estão fodendo a cabeça das pessoas. E o tiozinho de 50 anos está achando que vai comer a sobrinha dele com 16. Porque viu um vídeo pornô. Intancável. Ele finaliza assim, com essa palavra em caps lock. É, o efeito é esse mesmo. Como o efeito da pornografia é muito... A longo prazo, é você... Tá ligado? Daqui a pouco você se tornar um... Um... Um voyeur lá. Tá ligado? Ô, mano. Mas o pior é que esse bagulho de incesto, ele é mais comum do que parece, mano. Principalmente com em primos, né? É, principalmente com primos. O efeito mais comum e mais antigo do que a gente pensa, mano. Tipo, os caras viram que existia esse tipo de feitiche e explorou, mano. Explorou esse mercado, não sei se dizer, tá ligado? Tanto de feitiche e feitiche com incesto. Acho que esses aí, incesto com Step Brothers, se é que você me entende, acho que é os mais... É os mais ligados, tem os piores, mano. Eu não sei o que é isso, não. Step Brothers é tipo... É tipo... Ah, tipo irmãos... É tipo irmãos, só que não irmãos, tá ligado? Tipo, sabe quando as pessoas casam, tem filhos diferentes? Ah, tipo um filho por parte... Eu sei, um filho de um pai, filho de uma mãe e o pai e a mãe casam. É. Tipo um casal que já tem um filho de relacionamentos anteriores, tá ligado? Sim. Tipo esse feitiche aí. Milf também, aquele rapaz com mulher mais velha. Tá ligado? Você já teve algumas paradas nessa vibe? Mulher mais velha? Não, não nessa vibe, mas de que gênero? É, só que mulher mais velha, mano. Pô, mano, que moleque não vai ter que uma mulher mais velha, mais gostosa? Isso aí é normal, caralho. Agora o que eu não acho normal, mano... Foi um bagulho que eu achei acaso, assim, mano. Era... Não era uma... Era um site. Era um site. Que é de entretenimento adulto. Só que ele era... Ô, China? Você desligou? Não, tô ouvindo, tô ouvindo. Você mutou, é. Era um site. Eu tava procurando, assim, ao caso, que ele era focado em abuso sexual, mano. Lógico, não era nada real. Era... Era tudo encenação. Tanto que você lia os mesmos atores em vários outros vídeos. Eu falei, caralho, como assim? Eu entrei em choque, eu achei que era real, tá ligado? Mas não, era encenado. Tipo, mano, o bagulho... Porra, mano. Tipo, as histórias, tipo, sei lá, os caras indo roubar a casa e... Assaltar a mulher. Tem gênero que é assim, não tem? Tem, mas é... Não é tão comum. Pelo menos esses sites mais da... Esses sites que começam com x-vidros, entendeu? Não é tão comum. Agora, esse site, não. Esse site era focado só... Ah, era focado nisso, entendo. Era um site focado só nisso. O texto me fez lembrar um bagulho que é foda, mano. Mas pode continuar aí. Tá ligado? Tipo, foi aí... Eu era bem moleque, mas eu devia ter os quê? Meus 16 pra 17 anos eu tava procurando, né? É uma coisa que todo mundo já chegou a procurar e aí me deparei com isso. Foi aí que eu... Falei, né? Não, pensando bem, melhor usar a minha imaginação mesmo. Melhor ficar longe desse negócio aqui. Mas, mano, o bagulho que eu acho que também é outro bagulho que é pesado, mano. Tá ligado que é hentai, né? Sei. Então, quem não sabe, hentai é um gênero de anime pornográfico. Tem vários gêneros também. Comum por meu real. Tem um... Só que tem um gênero chamado Lolicon. Eu não me lembro agora de onde veio o termo. Acho que é de Lolita. É Lolita Complex, uma coisa assim. Lolita é um filme... Inclusive, até debati com a sua cunhada uma vez, esse filme aí. De um cara que ele tinha uma tarnaína mais nova. Um filme antigão, isso aí. Filme é um livro, se eu não tô enganado. É, mano. Então, tá. É Pedro. Pedro, entendeu? É isso aí que você tá pensando. Sei. Caralho. Ah, e sabe que é um bagulho que é bestial também, nessas sintonias aí? Tipo, eu percebi que é ali, eu já meto o dedo pra falar que é satanismo. Já é diabólico, já é sucubus, já é capeta. Quando envolve uns personagens, próprio num gênero hentai. E tem chifre, tá ligado? O bagulho já fica estranho pra caralho, mano. Ah, não. É sucubus, é. É um personagem, assim, bem... Bem comum nesse meio aí. É que é realmente o que a sucubus é. É um demônio sexual, tá ligado? Tem a sucubus, que é filme que é pra mulher. E tem o íncubo, que seria o homem. Ah, é pra você que era o contrário dessa parada aí. É, tipo, sei lá, você é um demônio sexual feminino que ataca os homens, tá ligado? Ou as mulheres, sei lá. O triutão me fez lembrar mal sonhão agora que eu tive esse tempo atrás, hein, mano? Porque tem a ver com... Sei lá se vai ter a ver, mas me fez lembrar, eu vou ter que deixar isso registrado. Eu sonhei que eu tava num ônibus. E nesse ônibus tava... Sabe todos os noias daqui do bairro? Sei. Tava todos eles reunidos nessa fita. E era um tipo assim, um carro... O ônibus que ia pro... Pro lado daquele mercado ali que a gente passou, que tem um hospital... Uma UPA lá, tal. Ah, sei, sei. E ali era de uns lugares melhores, assim, pra pegar droga, né, infelizmente. Beleza, aí o busão passou lá, parou lá e eu não via, tentava ver, tentava ver o motorista, não conseguia. A impressão que eu tinha é que ele não tinha um pedaço do rosto. Não sei porque eu tive essa impressão. Aí eu falei, puta, mano, que doideira, né, mano? Quando eu desci lá, eu vi um rio gigante. Um rio e uma ponte. E um nóia daqui, que até eu estudei com ele já. E ele falava, e aí, mano? Caramba, mano. E aí, você vai passar... Você vai mergulhar, mano? Tem que passar por debaixo da ponte, mano. Aí eu falei, mas como assim, mano? Mano, passa por debaixo da ponte e você vai ver o que você vai virar, mano. Aí eu falei, como assim vai virar, truta? Ele, ó, não dá pra passar o rio normal, não, pô. Mas se você não tá sabendo não, é só você passar por debaixo do rio que você vai virar um negócio, mano. Aí eu falei, e tinha duas minas com ele. Assim, um pouco afastada. Dava a impressão que elas tavam, acho que... Tava tipo numa madeira, assim, numa macaco de moto. Um bagulho de madeira. E ia usar o banheiro. Parecia isso, sei lá. Aí elas veem, né, mano? Eu falei, mano, que que é isso, mano? E o rio tava tudo agitado, assim, sujo, tá ligado? Aí eu falei, meio que, sabe, de rio mesmo, de barro, assim, não tava tão sujo. Aí de boa, você pegava água, assim, eu até bebi um pouquinho, não teve problema. Aí eu falei, mano, realmente não dá pra atravessar, assim, eu não sei nadar, né, mano? Aí ele falou, não, mano, passa por... Mergulha debaixo da ponte que você vai virar uma fita, mano. Aí eu falei, você é louco, fulano? Não tem como isso acontecer, não, mano. Aí ele, você vai ver, então, se não tem, truta? Aí, mano, ele mergulha, mano. Maluco, ele mergulha, assim, quando ele sai do outro lado, ele vira tipo um bichão com guelras, assim, e os caralho, mano. Aí ele meio que olha pra mim e não sai voz dele. Mas eu entendo pelo olhar, assim, que ele falou assim, eu não falei pra você, mano, e já era outra voz, tá ligado? Que você vai virar outra coisa, desse jeito a gente consegue atravessar do outro lado, lá. Aí eu entendi aquilo, fica estranho. Aí as meninas chegaram assim e falaram assim, mano, você tá com medo do quê? Tirando uma barata comigo e com um olhar meio de malícia, assim, né, mano? Eu falei, que estranho, né, mano? Ah, mano, as meninas dão uns mergulhos ao mesmo tempo e passam por essa porra dessa ponte, mano. Mano, as meninas viram uns bichos daquele, mano, tipo sensual e meio monstruoso, cara. Você acredita que eu fui parar numa fita dessa? Nossa, mano. E era toda, assim, mano, da hora, assim, tava feio, dava pra ver que era um demônio, mas tava com traços, assim, bonitos. Aí eu falei, mano, essa porra tá louca, mano. Eu vou ter que passar nessa porra, mano. Eu vou ter que mergulhar pra ver o que que eu vou virar, né, mano? Porque eu... Aí, nesse momento que eu pensei isso, eu falei, mano, e agora, mano? E se eu virar um capeta aí, um negócio, eu não conseguir voltar? Porque aí, nesse momento, eu percebi que eu tava tendo meio que um sonho meio estranho, tá ligado? Eu sabia que o meu corpo tava dormindo aqui, em casa. Aí eu falei, mas eu vou arriscar nessa porra, mano. Aí eu falei, quer saber? Eu vou com medo mesmo dessa porra. Peguei um impulso e pum, mergulhei, mano. Quando eu mergulhei, maluco, eu tava quase completando, assim, a... Eu tinha que passar por completo, embaixo dessa ponte. Quando eu tava quase terminando a ponte, mano, eu me senti gigantesco, mano. Eu virei, tipo, uma baleia, mano. Eu virei, tipo, uma baleia gigante no bagulho. E aí veio, tipo, uma mensagem, assim, não sei se é de... Deus, não, eu não tenho essa... Não sou digno de tal coisa boa, assim, né? De ter um contato direto. Mas veio um bagulho assim, ó. Você tá vendo o que você virou? Aí eu conseguia me observar, assim, mano. Eu virei uma baleia que até um pedaço de mim ficava pra fora, assim. Baleia não fica em rio, mano. Esse não é um ambiente pra você, mano. Aí eu acordei suspirando, assim. Mas aí ainda dei uns mergulhinhos lá, estando como baleia. Inclusive, foi muito bom, hein, mano? A pessoa que quiser ser baleia, saiba que é muito legal, muito forte. Você se sente muito bem. Grande, expansivo e destemido. Foi essa a sensação que eu tive. Mas deu essa mensagem de baleia que tá no rio, que não tá num lugar top, tá ligado? Eu interpretei dessa forma, pelo jeito. Mas o assunto foi as formas bestiais que as meninas se tornaram. Porque o moleque, que era o noinha lá, ele vira um ser raquítico, assim, estranho. Mais suave. Eu virei essa porra, essa baleia. Mas as meninas, elas viraram seres sensuais, mano. Viraram demônios sensuais. Acho que a palavra certa é essa. Nossa, que sonho louco da porra, velho. Bizarro, mano. Já tive cada um. Você já teve alguns birutos assim? Mano, até brinquei com um amigo meu desse bagulho de súcubo. Eu tive um sonho de eu estar tendo relação com a menina. Eu acordei cansadão, cansadão, mano. Como se tivesse feito de verdade. Ele até cobrincoi, mano. Essa é a prova que existe súcubo, tá ligado, mano? Mas eu não sei lá. Foi um bagulho muito real, tá ligado, mano? Eu senti o corpo dela. O suor, o cheiro. É, mano. Você acordou bronhado também? Não, não. Acordei bem cansado, mano. Pra falar a verdade. Tipo, te vampirizou na energia, né, mano? É, mano. É isso que a Sucubo faz. Ela suga essa energia no sonho, tá ligado, mano? Aí eu fiquei... Caralho, mano. Que batulho punk. Eu dormia cedo nessa época. Tipo, hoje em nove, dez horas, mano. Caralho, que doideira, mano. Pra você ver que esses lugares não existem, mano. É, mano. Sempre esse bagulho que eu te falei, de Loli, lá no Japão, isso não é proibido. Porque eles dizem que é... O Miguel que eles não é um jeito que é dos... Dos Jack, né? Dos Pedro. É... Tem um jeito, tipo, de saciar a vontade e não fazer com o real, mano. Mas, mano... Caralho, mano. Não, mas sabe aí? Aí vem um bagulho que fica... Nossa, fui longe agora. Mano, imagina a vida dessas pessoas que vão dublar essa merda, né, mano? Porque é animação, né? Os caras... Nossa, nojento, mano. As mina lá... Pelo amor de Deus, mano. Para com isso. Isso é ridículo. Eu não sei se pra eles é normal, mas sei lá, mano. Eu não ficaria bem, não. Isso é louco. É intancável, mano. Intancável, igual esse cara falou aqui, mano. Caralho. Por hoje é só, Blit. Queria te agradecer aí mais uma vez. Não se esqueçam de se inscrever em Utopia Games, Helios Castes e Na Boca da Cachorra Cast. Blit, vai dar mais uma ressalva aí, alguma coisa? Não, não. Eu só queria agradecer mais uma vez todos os... Todos os que vêm acompanhando a gente aí nessas semanas aí. Muito obrigado pela sua audiência, pelos seus comentários. E... Por nos aturar durante mais de uma hora. Muito obrigado, senhores. Vocês estão fazendo o meu ano um ano muito melhor. Ó. Tchau. 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 Tchau.